Muito tempo sentada na mesma posição? Será que a forma que você senta está realmente correta? Se liga nos exercícios para evitar a dor na lombar e consequentes problemas. É importante dedicar 30 segundos a cada um deles. Vamos começar? Para a flexão da coluna, você deve elevar os braços e o tronco para frente, voltando devagar. Na hiperflexão da coluna, estufe o peito, elevando os braços para trás. Para fazer a rotação do tronco, você irá apoiar na cadeira e realizar um movimento de rotação para os dois lados. Viu como é fácil manter o corpo bem alongado e se livrar das tensões? Exercícios simples podem fazer diferença no seu bem-estar. Pratique em casa!